Famba de Mijinha e Maracé A mamãe sempre dizia Alegria, meu filhinho Alegria, bota a tristeza fora E cai na orgia Alegria, meu filhinho Alegria, bota a tristeza fora E cai na orgia O que é que você tem? Essa aqui tem uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que eles tinham uma parceria Mijinha e Maracé Eu achava que eles... Aliás, eu tinha perguntado isso, se eles faziam música junto e... A hora falou, não, não, não sei o que, cada um faz na sua, não sei o que Todos são compositores de letra e música Em samba também tem uma coisa assim Dificilmente você acha uma pessoa que faz só letra, outra que faz só melodia, sabe? Geralmente o esquema deles é tipo, um faz a primeira, o outro faz a segunda Então um tem uma ideia de uma música e o outro conclui e desenvolve essa ideia na segunda parte da música Leva um recado Pra quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui um sofredor E agora já não sou o que passou, passou E agora já não sou o que passou, passou Vai dizer a minha ex-amada Que é feliz meu coração Que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas Eu não esqueço dela Não levo um recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui um sofredor E agora já não sou o que passou, passou E agora já não sou o que passou, passou Quando você chegou e apresentou essa primeira, o Casquinha fez na hora? A segunda parte na hora É, a segunda parte na hora, assim Eu cantei duas vezes a primeira parte E ele já emendou na segunda Porque o Casquinha tem essa... O Casquinha é partideiro, né?